Estamos de volta às 7 horas e 36 minutos. Nesse bloco a gente fala do dia dos pais, pelo menos a correria no comércio de algumas cidades da região. No Vale do Aço, por exemplo, os lojistas não escondem a euforia de vender muito neste fim de semana. Decidir o que comprar deve ser um desafio enorme para agradar os papais. As opções de presente são variadas. Produtos para todos os bolsos e gostos para homenagear os pais. Aqui nesta loja no Shopping de Patinga, o movimento começou a se intensificar no início desta semana. São itens variados que os consumidores procuram, como por exemplo, camisas, cintos e também carteiras. O Leonardo é gerente de uma loja de roupas e acessórios masculinos no Shopping de Patinga. Ele está otimista com as vendas para o dia dos pais este ano. Nossa melhor segunda data, né? Pós-natal é o dia dos pais. Então a gente está prevendo um crescimento de 3% a 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Para garantir boas vendas para o dia dos pais, a loja aposta em promoções. Sabe que pai é sempre uma lembrança, então nós temos polo, camisa, cinto, acessório. Então tudo que volta de remetente a pai, a gente está bem preparado e equipado com quantidade para atender o volume de venda. No Shopping de Patinga, o movimento é intenso. A procura pelo melhor presente para o dia dos pais começou há praticamente duas semanas. As lojas sempre começam antes, né? Com a comunicação dos pais, é muito forte aqui o vestuário, calçados, também serviços para todas as famílias, né? E agora especificamente para os pais. O presidente da CIAP, a Associação Comercial Industrial Agropecuária e de Prestação de Serviços de Patinga, conta que o dia dos pais é a primeira data comercial e comemorativa do segundo semestre que busca aumentar as vendas no varejo. Uma data muito importante que começa-se a movimentar, né? Saímos agora em julho, né? Nas trocas de coleções, as promoções. Agora já entramos aí na coleção de primavera e verão, que já está aí nas vitrines de todos os comércios de prestação de varejo, principalmente. Então, o dia dos pais vem para coroar isso. Uma data muito importante que realmente movimenta toda a nossa economia local.